O vandalismo no último protesto em Curitiba deixou um prejuízo de 1 milhão e 500 mil reais para a Prefeitura e a destruição de estações tubo prejudicou passageiros de 5 linhas de ônibus da capital. Funcionários da Prefeitura trabalharam durante todo o final de semana para consertar o que foi quebrado. Nesta segunda-feira, três estações tubo permaneceram interditadas. O prejuízo apenas com vidros quebrados na Prefeitura passa de 100 mil reais. Foram mais de 120 vidraças destruídas. Este vídeo, filmado de dentro do Palácio 29 de março, mostra o momento do ataque. Já supera 1 milhão e 500 mil reais. Não é imagem da história bonita do povo pacífico dessa cidade. O que ocorreu não tem nada a ver com manifestação. É vandalismo. Imagens das câmeras de segurança da URBS mostram o ataque dos vândalos. Quatro estações foram destruídas. Com as imagens, pelo menos três pessoas podem ser identificadas. O Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, foi pichado e lojas foram invadidas. 28 pessoas foram detidas pela polícia militar na manifestação desta sexta-feira em Curitiba. Entre elas, oito adolescentes. Três policiais ficaram feridos. De todos os presos, apenas quatro pessoas seguem detidas. Um tiro disparado durante o tumulto de quinta-feira atingiu a janela do terceiro andar do Palácio Iguaçu, ao lado do gabinete do governador. De fato, é uma preocupação a mais em ver o grau de violência desses baderneiros, desses criminosos. Podemos tratá-los assim com atos de selvageria. Mesmo debaixo de forte chuva, a manifestação no centro reuniu 15 mil pessoas na sexta-feira. A marcha pacífica passou por vários pontos da capital paranaense, mas a tranquilidade durou pouco. Em frente à Arena da Baixada, um dos estádios que vai receber jogos da Copa do Mundo de 2014, houve o primeiro confronto entre um grupo de manifestantes e membros da torcida organizada do Atlético Paranaense. Alguns estavam armados com pedaços de pau e pedras. Na manhã deste sábado, crianças protestaram em frente ao Museu Oscar Niemeyer. Elas pintaram cartazes e o próprio rosto com as cores da bandeira do Brasil. Bem legal também ajudar o seu país. Eu escrevi Dilma mais educação. Desde pequenininho a gente traz para saber que a gente tem direito e que a gente precisa cobrar o que está acontecendo aí em cima. É, Vilha, as três estações turbo que ficaram paradas voltaram a funcionar no fim da tarde com lonas que a prefeitura colocou, por enquanto, uma solução provisória. Agora, o dano ao patrimônio público é só parte do problema, né? É, que cabe a todos nós. Nós pagamos e não é pouco dinheiro que vai nisso. Agora, para esses reparos, a prefeitura levanta lá o dinheiro, tira do imposto, mas resolve. O governo do estado também. Agora, qual é a situação da dona do salão de beleza, do cidadão que tem a farmácia ali, a senhora que tem um restaurante por quilo e que vive disso e detonaram com o restaurante da mulher, o dono da banquinha. Alguém será que se lembra dessas pessoas? Vão citar, mas depois são esquecidos. Essas pessoas vão ter que arcar com prejuízo. Achar os vândalos e tirá-los de circulação é interesse de todo mundo, da sociedade, de Curitiba. É interesse do governo, é interesse da prefeitura, é interesse dos próprios manifestantes, porque é o vândalo que acaba sujando a imagem da manifestação. Por que ele não está lá para manifestar? Ele está lá para soltar os seus instintos, para se divertir quebrando as coisas, para roubar, para bater carteira, para destruir, que é o jeito dessa pessoa ser. Essa pessoa não vai ser corrigida. Agora, muita gente pergunta, por que a polícia militar não é mais firme? Por uma razão muito simples. Ninguém quer problema, ainda mais hoje, que nós vivemos na era da imagem. Vamos lembrar, em 1988, houve um grande protesto na frente do Palácio Iguaçu. A polícia militar foi lá, houve um incidente, estouraram várias bombas, bombas de efeito moral, mas que acabaram ferindo professores. Resultado, Álvaro Dias, que era governador, ficou 10 anos sem se eleger depois disso. Marcou a carreira dele negativamente. Todo político tem medo disso, de colocar a polícia militar em cima de um manifestante, de alguém se machucar, eventualmente até alguém pode morrer, porque essas coisas são imprevisíveis, e o político fica marcado. A partir disso é que há essa cautela, esse cuidado para tentar controlar, mas não exagerar em cima do manifestante. É isso que acontece.